Então, para a reflexão dessa tarde, nós trouxemos o capítulo 4 do Evangelho segundo Espiritismo que trata da reencarnação. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo vai tratar da ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Tem as instruções dos Espíritos, limites de reencarnação e a necessidade da reencarnação. Nós preparamos exatamente esse item, que é o item 25 desse capítulo, a necessidade da reencarnação. Eu vou ler um pedaço dessa passagem, porque assim fica mais fácil de entendermos, que eu estarei lendo conforme o que está no nosso livro, conforme o que Kardec colocou. Então, Kardec pergunta aos Espíritos, é um castigo a encarnação e somente os Espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E São Luís, em Paris, no ano de 1859, responde a Kardec dizendo, A passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer, lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. E depois, mais ali na frente, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida e a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir, de proceder. Porque se houvesse qualquer privilégio, ou qualquer preferência, seria uma injustiça. Sendo injustiça, não seria a obra de Deus. Mas a encarnação para todos os Espíritos é apenas um estado transitório. A nossa vida real não é aqui, neste mundo. A encarnação é uma tarefa que Deus lhes impõe, desculpem, quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo, essa tarefa transpõe rapidamente, menos penosamente, os primeiros degraus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Ao contrário, os que usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. Então, seja a obstinação que demonstrem, podem colocar indefinidamente a necessidade da reencarnação. Aí, então, isso será um castigo para eles. Aí, responde a pergunta que Kardec faz, se a encarnação é um castigo, e se somente os Espíritos devedores é que devem sofrê-la. São Luís responde que a encarnação é necessária para nós, seres que nos encontramos ainda nesse estágio de evolução. E quando ele coloca que é necessária a reencarnação para que a gente faça um trabalho de desenvolvimento da nossa inteligência, é a mesma coisa que quando nós falamos, quando nós ouvimos ou quando nós lemos a respeito daquela parábola de Jesus, que fala sobre o filho pródigo, que chega um momento na vida daquele filho caçula, que ele já não se contenta em ficar ali com aquele pai amoroso, que estava lhe dando tudo, ele queria conhecer outros mundos. E o que ele faz? Pede ao pai a parte que lhe cabe da herança e sai. O pai não lhe nega, dá-lhe a parte da herança e ele sai. Ele tem também o livre-arbítrio para gastá-la da forma como quiser. Ele vai gastar da maneira como ele pode, como a evolução dele já dá para ele fazer, para ele gastar nisso. Tanto que quando o Espírito São Luís coloca que é uma justiça de Deus, colocando para nós o livre-arbítrio, para fazermos o que quisermos, mas que a volta a esse plano material é sempre no sentido de aprender, e aprender nós fazemos através da inteligência, aí nós temos também a inteligência para o lado bom e para o lado negativo. Nós fazemos o que quisermos com o uso dessa parte da nossa herança que pedimos a Deus. O filho pródigo teve a sua parte em bens. Nós, quando pedimos a Deus, viemos para esse mundo e Deus nos dá, nos concede a parte que lhes cabe da nossa herança, a nossa herança é a inteligência que ele nos concede, o tempo necessário para fazermos o trabalho que necessitamos. Tudo isso faz parte da herança que Deus nos concede quando viemos para cá. Então, nós estamos sempre podendo relacionar histórias e ensinamentos de Jesus com todas as passagens, com todos os ensinamentos que nós encontramos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. uma completa a outra, uma se abre para a outra. Dentro desta explicação de São Luís, dizendo o porquê da necessidade que temos da reencarnação para desenvolver a nossa inteligência, fica muito claro que a inteligência é o que nós herdamos de Deus e viemos para cá. porque quando nós fomos criados por esse Pai maravilhoso e justo, nós fomos criados simples e sem o conhecimento de nada. E viemos, nos encontramos a caminho, estamos a caminho. E a caminho do quê? Da evolução. A caminho do melhoramento. Então, seria melhor que Deus nos criasse já prontos? mas o mérito disso tudo. Como que nós podíamos ter as experiências do que não deve ser feito mais, do que fica muito forte em nós de um caminho correto, de um caminho de luz, como que Jesus veio nos colocar se nós não tivéssemos a experiência feita por nós mesmos, abrindo os caminhos que nós necessitamos da nossa maneira. Uns mais, outros menos. O tempo que levarmos para fazer essa evolução, essa melhoria, esse entendimento, esse trabalho no desenvolvimento da nossa inteligência por nós e pelos nossos irmãos depende de nós. Tem alguns espíritos, alguns iluminados que chegam e entendem tudo e é muito fácil. Existem outros que têm que ter um tempo maior. Muitos filhos nossos às vezes são mais evoluídos que nós. Não é porque nós viemos antes e demos a oportunidade da reencarnação para eles que nós somos mais evoluídos? Não. A evolução depende de cada um de nós. do trabalho que cada um de nós faz. Logo em seguida vem uma nota de Kardec falando o seguinte. Uma comparação vulgar fará, se compreenda melhor essa diferença. O escolar, por exemplo, aquele que ainda se encontra nos bancos da escola, não chega aos estudos superiores da ciência, se não depois de haver percorrido uma série de classes que até lá irão conduzi-lo, até o curso superior. Ele não entrou no curso superior com cinco, seis anos de idade, a não ser que seja um ser totalmente, veio muito diferente de todos nós, o que não é a normalidade entre nós. mas a normalidade entre nós todos que estamos neste mundo de provas, expiações, fazendo a nossa lição de casa novamente, é que sejam, que somos todos iguais. Nós começamos no Beabá e vamos nos encaminhando para alcançar lá na frente os bancos de um curso superior. Kardec continua dizendo que se ele é esforçado, se esse aluno é esforçado, ele vai abreviar o caminho dele, porque ele vai fazer direitinho, ele vai fazer um ano após o outro sem solução de continuidade, sem que ele seja obrigado a voltar para fazer de novo aquele ano que ele não fez corretamente. Então, se ele é esforçado, ele abrevia o caminho no qual então menos espinhos ele encontra. O outro, no entanto, com o outro, no entanto, não sucede a mesma coisa, porque a negligência, a preguiça obrigaram a parar dessa caminhada dessa caminhada e a deixar de fazer, muitas vezes, a lição de casa. Negligenciou, escolheu outros caminhos, não fez o que precisava fazer, quando chega no fim daquele ano, quando nos referimos ao aluno, ao estudante, ele é reprovado. O que que quer dizer isso? O ano seguinte, ele tem que voltar e fazer no mesmo ano. Isso pode, para essa criatura, parecer que é um castigo, porque ele vai sentir obrigado a fazer tudo de novo, as mesmas coisas, a não sair daquele mesmo momento em que ele já viu, já experienciou, mas, por negligência sua, não aprendeu, não caminhou para frente. ele tem que fazer, assim como nós estudantes fazemos, o nosso próprio bem, nós não podemos passar para uma série seguinte sem saber, a série anterior, a mesma coisa na nossa vida. A reencarnação, a encarnação, no caso, ela é, para nós, da mesma maneira que é para um estudante que toma como castigo ter que repetir uma série, mas, nem assim é castigo de Deus, ele sente, porque ele não está preparado, ele não aceitou, ele não entendeu ainda o que foi que aconteceu com ele, porque, até nesse momento, é a justiça de Deus se fazendo, nos dando o tempo que nós precisamos, e esse tempo faz parte da herança que Deus nos dá quando saímos a caminho, saímos em busca das nossas experiências. Então, temos a inteligência, temos o tempo e tantas outras coisas que fazem parte dessa herança bendita que Deus nos dá por apoio, porque sozinhos nós não fazemos nada, portanto, não é para nos sentirmos castigados de voltarmos quantas vezes foram necessárias, repetirmos tudo, passarmos muitas vezes pelas mesmas situações, e isso, muitas vezes, a gente sente, porque a gente fica pensando muitas vezes, poxa vida, eu gostaria de fazer uma regressão de memória para saber o que fui na outra vida, porque não é possível essa minha vida é muito complicada, não é necessário, basta que a gente pare um pouquinho e preste atenção em si mesmo, o que nós, as aptidões que nós temos, as tendências que nós temos, as vontades para onde nós somos muitas vezes levados, encaminhados, apesar de muitas vezes já estarmos dentro de um caminho onde já conhecemos muita coisa, já nos foi trazido muitas lições do mestre Jesus, mas ainda as nossas tendências por serem muito fortes, elas nos levam sempre a pensar em voltar para aquele caminho, lá atrás. Essas coisas todas que nos acontecem nos dão uma prova bem certa das reencarnações das diversas vezes que aqui viemos, não é à toa que nós sentimos a mesma coisa a vida inteira, não é à toa que nós paramos e ficamos nos analisando e nos vendo como aquela pessoa que ainda, embora não queiramos mais ser, mas ainda existem coisas dentro de nós que não se acabaram, essa é a oportunidade que Deus está nos dando novamente para fazermos mais um pouco dessas tarefas para a gente acabar eliminando todas essas tendências da negatividade e partirmos daí muito mais fortes, muito mais seguros, sabendo o caminho que devemos andar para não pisar os espinhos em busca da evolução que somos obrigados a fazer, não tem outro jeito, mais cedo ou mais tarde nós seremos todos evoluídos, estaremos saindo dessa condição de mundo de expiação, de provas e de tanta conturnação que é inerente a esse mundo, mas que não são castigos, são bênçãos que nós recebemos. Nesse momento mesmo que nós estamos passando para não deixar de colocar alguma coisinha sobre esse momento, nós podemos ver aí quantas quantas vezes fomos alertados pelo Mestre Jesus, não é de hoje, há mais de dois mil anos que ele veio, e deixou a sua mensagem tão forte quanto singela no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. e será que foi isso que fizemos? Para estarmos passando hoje essas dificuldades, por estarmos muitos de nós estarmos com medo, sem saber o que será do futuro, se um ente querido nosso pode ficar doente, se vamos ficar sem ele, se nós nós vamos ficar, enfim, nunca aconteceu na nossa geração, entre nós, que nós temos lembranças, por mais idosos que nós sejamos hoje, 80, 90 anos de idade, nós não vamos poder dizer, eu já passei por isso nesta vida, por essa situação que nós estamos hoje. ela é muito especial, ela é única, então, é o momento de nós aprendermos profundamente com essas lições, todas as lições que vêm para nós neste mundo transitório, porque realmente o que nos leva a ter muita esperança é que nós não vivemos neste mundo, nós estamos passando por ele e por todas as coisas que são inerentes a esse mundo. Uma delas é o que está acontecendo no momento. Nos enchermos de esperança, de paz, de harmonia. Oração, vigilância, ao contrário, a vigilância, depois a oração, como Jesus nos ensinou, porque nós precisamos nos vigiar continuamente. Ainda precisamos, sim. E a oração do fundo do nosso coração, por nós, pelos nossos entes queridos, todos os nossos entes queridos, a humanidade inteira, são nossos entes queridos, porque somos irmãos. e a cada dia mais, temos que ver assim, a dor que me aflige, aflige todos, todos os seres humanos. Uma mãezinha lá num país mais desenvolvido, de primeiríssimo mundo, tendo tudo que ela pode ter, se ela tem um filho nas suas mãos, morrendo, ela vai sentir a mesma dor que uma mãezinha pobre lá na África, tendo seu filho morrendo em suas mãos. E essa, esse é o tipo da coisa, que está fora da nossa vontade, do nosso poder. O que nós somos? O que nós viemos fazer? Por que nós estamos aqui? Por que reencarnamos? é necessária a reencarnação? Meus irmãos, mais do que hoje, nós vemos que sim, sairemos mais fortes, mesmo aqueles que não tiverem resistência para passarem por essa experiência, os mais velhinhos, os mais frágeis, mas eles não morrem. porque nenhum de nós morre. O que fica aqui, atingido por um vírus ou por qualquer outra coisa, é apenas a nossa parte material. Esse veículo que nós pedimos emprestado e que através dele nós conseguimos passar por todas as experiências que precisamos, porque é exatamente no mundo material que as experiências são fortalecidas em nós. Aqui nós precisamos de uma série de coisas e que por precisar dessa série de coisas, às vezes nós perdemos a noção. Hoje nós necessitamos de um prato de comida, amanhã nós já vamos querer ter dois pratos de comida e assim vai. Eu nem entro no mérito da questão da coisa muito supérflua de carros e outras coisas, mas eu digo só mesmo até mesmo o que é necessário. Nós ainda extrapolamos. Será que este momento não é para a gente pensar em tudo isso, avaliar tudo isso, dar graças a Deus pela família linda que temos, pelos bons amigos, pela oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa que hoje ela consegue fazer isso comigo, porque eu estou aqui hoje falando dessa maneira porque conheço a doutrina espírita. De outra forma eu não estaria assim, de outra forma eu também estaria me batendo, desesperada, com medo, só estou aqui com essa vontade de continuar e dizendo para vocês como digo para mim em primeiro lugar força, aumentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé em Jesus porque ele sempre esteve conosco, em Deus porque é ele quem diz o que precisamos e o que não precisamos, o que é válido para nós nesse momento e aos bons espíritos que nunca deixaram de nos acompanhar e trabalhar por nós. Eles estão trabalhando e muito no plano espiritual e aqui junto conosco. Bondosos amigos, espero vê-los brevemente juntos e enquanto isso não acontece, vamos mesmo assim através da tecnologia, através dessas bênçãos que Deus nos concedeu também. Vamos fazendo esse contato, vamos fortalecendo a nossa fé e pedindo a Deus por nós e por todos, por toda a humanidade, os ricos, os pobres, os brancos, os negros, os amarelos, os vermelhos, todos neste momento somos só irmãos. Muito obrigada, fiquem com Deus, fiquem em paz, fortaleçam-se na fé de Jesus. Que assim seja.